Olá você que está acompanhando o repórter fala sério olha essa galha aqui ó ó essa galha desse pé de algaroma no arriando aqui em cima do desse ponto a um ponto de táxi que tinha aqui ó que que perigo ainda bem que não tinha ninguém aqui a de baixo né aqui dessa cobertura que é tipo um todo é onde fica o pessoal do táxi aqui do lado do antigo derruba ela essa galha ela terminou lascando aqui ó nessa lateral olha como é que tá aqui ó ó mas a gente vê que ela já tava já um pouco estragada já podre né aquela parte e terminou caindo aqui em cima amassou empenou os tubos dois tubos não aguentou a tela também rasgou o peso olha só olha aí tá aqui só os é a galha e o a cobertura aqui do do todo e a gente fazendo essa matéria aqui claro pessoal já teve aqui boudou tirou aqui a parte do né né mas o material se encontra em cima aqui da da calçada e claro amanhã amanhã né amanhã é quarta-feira o pessoal da equipe aí né vai dar limpeza da prefeitura é e o da peomonte da chapada para tirar esse material que ficou aqui em cima da calçada né olha o ponto de táxi ponto de táxi aqui tá bem aqui ó e esse acidente já pensou se tivesse um carro estacionado aqui é amassado né tchau ó olha o tamanho aqui ó da galha legal isso aqui é um tipo tronco né verdade tá aí ó descolou de lá achando você que tá aí acompanhando repórter fala sério e aqui é o lado ao mercado municipal eu sou repórter fala sério rádio jacobina fm tribuna regional legal